Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo de número 13, glória a Deus. Noite pungente, noite de bênçãos de Deus, pois temos o privilégio de adorá-lo. Temos o privilégio de glorificá-lo e eu acredito que você já sentiu a gloriosa presença de Deus. De manhã, os irmãos que me antecederam aqui foram muito usados por Deus, manhã, tarde, através da palavra. A palavra fala, a palavra constrói, a palavra edifica, a palavra renova, a palavra cura, a palavra da vida, a palavra salva, a palavra levanta, a palavra esta noite e através somente dela você pode ser edificado. Glória a Deus. Muito obrigado ao meu pastor, presidente, pela oportunidade, todos os nossos companheiros. Eu tenho que enviar também ao nosso paladino patriarca. Ainda que eu parabenizei ele aqui, falei para o nosso pastor, essa semana pessoalmente, antecipado, mas eu vou parabenizá-lo aqui, pastor Eurípides. Ele, por ser uma pessoa, na idade que está, ele é muito engraçado também. Ele até contou para a gente aqui uma história sobre idosos, nós demos muita risada com ele. Esta semana, Deus abençoe pastor Eurípides e um feliz aniversário a todas as mamães. Eu tenho a minha mãe aqui em Catalão, tenho o privilégio por isso e todas aquelas que são também mães gerando seus filhos na fé. Que Deus lhe abençoe muito. Mateus capítulo 25, verso 13, você que encontrou, digam amém. Vamos fazer uma reflexão hoje sobre o tempo e o trabalho na obra. Nos diz assim a palavra de Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, repita comigo, dia, nem a hora, repita hora, em que o filho do homem há de vir. Você crê que Jesus irá render a sua igreja? Dê um glória a Deus. E se você acredita, se assente glorificando ao Senhor. Refletindo sobre o tempo, o tempo é algo muito expressivo e também o tempo nos fala de momentos preciosos que Deus, assim o fez para a humanidade. Tratar do tempo é um assunto muito delicado, pois o tempo já foi tratado pelos pais da igreja, por filósofos e também pelo campo científico. Falar do tempo, talvez eu poderia usar Aristóteles, poderia usar Galileu com a teoria relativa mecânica, poderia falar sobre Albert Einstein, teoria da relatividade, porém, acredito ser uma frugalidade dentro da palavra de Deus. Tratar de assuntos tão baixos, teses de homens, quando a Bíblia nos traz a maior profundidade, a maior riqueza, o maior tratamento, o maior ensino e o mais alto ensino acerca do que é o tempo, pois o tempo e o Criador dele é o próprio Deus. Mas entenda esta noite que o tempo não é criado para Deus, Deus é Senhor do tempo, mas Deus não criou o tempo para si, pois Deus não está no campo do tempo ou do relógio, Deus está na eternidade. E a eternidade é a habitação de Deus, a eternidade ela é o habitat real de Deus. Então, quando falamos sobre o tempo e sobre a criação dela, Deus criou o tempo para você, Deus criou o tempo para mim, Deus criou o tempo para a humanidade e nós como mordomos deste tempo, temos que saber aproveitar muito bem o tempo que nos é dado. Talvez eu poderia dividir aqui o tempo em três perspectivas, o presente do tempo no presente, que é simbolizado ou significado pela percepção. O presente do tempo do futuro, que são as nossas expectações ou expectativas. E o tempo do tempo no passado, que são as nossas memórias, tudo o que já passou, tudo o que já aconteceu está registrado em nossas memórias. E Deus então assim, dividiu o tempo para que nós, como mordomos deste tempo, fôssemos grandeadores, trabalhadores, excelentes dentro deste tempo, o Senhor Jesus, a Bíblia já nos informa, que Ele trabalha no tempo da eternidade. Deus é o único capaz de ter os olhos no passado, no presente e no futuro. Deus olha tudo simultaneamente. Por isso que Jesus, quando Ele vai tratar conosco, Ele vai falar acerca do tempo. Jesus vai falar acerca daquilo que Ele tem preparado para nós. Jesus nunca vai falar acerca do passado, dos seus pecados que um dia foram jogados na profundeza do mar. Não, Jesus não está muitas vezes tratando do nosso futuro, porque muitas pessoas estão tratando do futuro. E o futuro é muito perigoso, o futuro é muito perigoso quando falamos de profecias humanas. O futuro é muito perigoso quando tratamos de profecias carnais. E existem muitas pessoas que querem saber o tempo do seu futuro, mas Jesus não. Jesus trabalha no presente. É por isso que em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8 Ele diz, Eu sou o que é, eu sou o que era e eu sou o que há de vir. Jesus sempre está trabalhando no nosso presente. É por isso que quando o diabo, ele vai acusar você. Quando o diabo, ele vai tentar dizer que você não é capaz. Dizer que você não é chamado para a obra. Agora, a mesma caneta de Martinho Lutero para Satanás é a mesma. Hoje dizendo e escrevendo em vermelho, O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Porque ele não olha as coisas que já passaram, mas ele olha agora o presente. E através deste presente, Deus está edificando o teu futuro. Deus tem futuro para você. Então, tratar do tempo é uma expressão muito importante. Pois falar do tempo, tratamos de última hora, últimas coisas, últimos dias. Tratar do tempo é uma expressão aonde estamos tratando do aqui, do agora, deste momento. Mas também, do futuro profético das coisas que há de vir. Tratar do tempo, o próprio Senhor Jesus falou sobre o tempo. Jesus tratou sobre a hora. Falar sobre o tempo no nosso relógio. No grego é kronos, cronômetro, calendário. Tratar sobre o tempo. Se quiser arrumar o outro está acabando a pilha. Falar sobre o tempo é uma expressão tratando da nossa hora. No mundo dos homens. Mas falar sobre o tempo. No campo de Deus. Falar sobre o tempo no mundo espiritual. Esta palavra já aparece no grego. Oios que quer dizer. Algo que não pode ser captado pela mente humana. Porque Deus está na eternidade. E não somos capazes. Pastor Neto. De medir o tempo. Ou o ambiente da eternidade. Pastor Adilson. Aqui na terra eu posso pegar uma fita métrica. Eu posso pegar uma trena. E eu posso medir um espaço. Eu posso medir um ambiente. Mas na eternidade ninguém pode medir este ambiente. Porque a eternidade é de Deus. E sabe o que Deus está falando esta noite para você? Que muito melhor é a eternidade das coisas. Do que a temporalidade desta vida. Muito melhor. São as riquezas da glória preparada para você. Do que a temporalidade desta vida. Então Jesus falou da hora. João capítulo 4 versículo 23. Quando ele diz para a mulher samaritana. A hora vem. Ele trata da hora em João capítulo 9. Quando ele diz. Eu trabalho agora enquanto é dia. Ele estava falando da hora. Porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. O apóstolo Paulo tratou da hora. Primeiro aos Coríntios capítulo 3 versículo 11. Quando ele diz. E já é tempo e hora. Para que despertemos do nosso sono. Porque a nossa fé. E a nossa salvação. Está mais próxima do que agora. Do que quando aceitamos a Cristo. Como nosso salvador. O apóstolo João em sua primeira carta. Capítulo 2 versículo 18. Ele diz. Filhinhos. Já é a última hora. E João profetiza. Lá na carta. De apocalipse. Para uma das igrejas. Dizendo. Capítulo 3 versículo 10. Filadélfia. Eu livrarei você. Da hora. Da hora. Da tentação. Então ele está falando de tempo. Ele está falando de hora. Jesus se preocupou com o tempo. E com a hora. E como nós estamos depositando este tempo. E como estamos trabalhando neste tempo. E como estamos gastando este tempo. A hora passa. A hora corre. O relógio. Aqui dos homens. Ele passa muito velozmente. Mas na eternidade. Passa muito mais. Lembro-me das palavras. De Lewis Sperry Schaefer. Quando ele diz. Que Deus marca as horas. O filho marca os minutos. E o Espírito Santo. Marca os segundos. O relógio de Deus. Está falando. Tic-tac. 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 O tempo está chegando. Em que a igreja estará preparada. Para a grande redenção. Esperada. Mas agora eu quero lhe perguntar. Irmão. Como você tem administrado o seu tempo. Perde tempo na internet. Vendo vídeos bobos. Perde tempo na internet. Vasculhando a vida no Facebook das pessoas. Perde tempo na casa dos outros. Se reunindo. E querendo falar mal. Dos irmãos da igreja. E da liderança. Perde o tempo. Querendo fazer panelinhas. E muitas vezes. Querendo andar em bando. A igreja não é periquito. Meu irmão. Para andar em bando. A igreja anda em unidade. A igreja é um corpo. É um corpo. Um sustentáculo. Embaixo de um fundamento. A qual o apóstolo Paulo fala. Em 1 Coríntios. Capítulo 3. Versículo 15. Há só um fundamento. Que ninguém pode mudar. Que se chama. Jesus Cristo. Você perde tempo. E o seu tempo. Poderia ser um tempo. Para estar orando mais. Um tempo. Para estar jejuando mais. Um tempo. Para estar lendo mais a Bíblia. Um tempo. Para ver coisas. Que vão edificar. E vão lhe trazer conhecimento. Um tempo. E quanto tempo. Foi dado para as pessoas agora. E quanto tempo. As pessoas agora estão tendo. E ainda assim. Não estão aproveitando o tempo. O mundo mudou. Mas a atitude das pessoas. Continuam as mesmas. Existem ainda pessoas. Que continuam com a mesma atitude mesquinha. Com a mesma vida vazia. Com a mesma vida sem conhecimento. Com a mesma vida. Sem estar cheio do Espírito Santo. Mas esta noite. Mas esta noite. Jesus está falando. Levanta a igreja. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. De parar de brincar. Chegou o tempo. E Jesus vai cobrar de mim e de você. Porque Ele não vai cobrar só de você. Ele vai cobrar de mim. Como eu estou administrando o meu tempo. Como o mordomo do tempo. E tempo que eu venho falar aqui agora. É o tempo da obra. Porque a expectação dos nossos irmãos do primeiro século era. Que Jesus voltasse naqueles dias. Primeira terça no licença. Capítulo 4. Versículo 15. Paulo diz. E nós que ficarmos vivos. Você vê o que o verbo está dizendo no presente. E nós. E nós. A expectação. Pastor Neto. Presbita Elias. A expectação era. Voltar naquela hora. Voltar naquele tempo. E os mártires aproveitaram como seu tempo. Em Coliseu. Sendo jogado aos leões. Sendo perseguidos em praças públicas. Sendo o farol aceso. Em meio a Roma. Sim. O próprio Tertuliano. Um grande pai da igreja. Disse. Que o sangue dos mártires. São a semente da igreja. Então como eles plantaram o tempo. Da sua vida. Eles plantaram através do sangue. Do preço pago. E da aprovação. Mas o tempo. Foi depositado em Deus. Foi depositado em Cristo. E o galardão deles. Vai ser excelentíssimo por isso. E tem hora que eu olho para mim. E tem hora que eu olho para a igreja. E tem hora que eu olho para a minha geração. A nossa geração. E não sabemos aproveitar o tempo. Perdemos o tempo com muita picuinha. Perdemos o tempo com muitas jocatinas de palavras. Mas esta noite. O Espírito Santo está dizendo. Eu quero elevar você. Até o terceiro andar da graça. Não irmão. Você não me entendeu. O Espírito Santo está querendo. Que você vá até o terceiro andar da graça. Sabe o que ele está querendo dizer? Chega de ficar no primeiro andar. Das coisas temporais. Chega de ficar no primeiro andar. Da carnalidade. Chega de ficar no primeiro andar. Da vida natural. Chega do primeiro andar. Ele está dizendo. Hoje eu quero elevar o teu Espírito. Para o terceiro andar da revelação divina. Eu quero elevar o teu Espírito. Ao terceiro andar da iluminação divina. Chega. Acabou. O seu tempo de ficar pendido e atraído pelas coisas da terra. Parece uma lei da gravidade na sua vida. O poder de atração para você. Não é o Espírito. Mas é a carne. Temos que parar de ficar andando no campo da alma. Das emoções. No campo dos nossos desejos. Dos nossos sentidos. Das nossas intenções. O Espírito Santo está falando essa noite. Chegou a hora de andar pela intuição do Espírito. Chegou a hora onde o Espírito está dando surcos em tua alma. E o Espírito Santo trabalhando através do teu Espírito. Está inundando a tua alma. Que vai chegar até o teu corpo. Porque o teu corpo ainda é templo do Espírito Santo. Enquanto ele estiver aqui. Você tem que saber contar os seus dias. E já disse o sábio. Senhor. Nos ensina a contar os nossos dias. Até que nós alcancemos corações sábios. Você está entendendo? A cada dia que eu levanto meu irmão. Eu fico mais velho. A cada dia que eu levanto. É a ciência que diz. Não é pastor Neto? A cada dia que eu levanto. Eu morro mais um pouquinho. A cada dia que eu levanto meu irmão. Eu vejo um cabelo branco. Nasceu um estigir aqui. Eu pensei. Eu efeito AD Catalão. Já nasceu um cabelo branco aqui. Quando eu olho para o coco da cabeça meu irmão. Eu cheguei com o cabelo. Já estava parecendo o coco. Cada vez mais que vai passando o tempo. Alguma coisa vai mudando em você. É o processo de definhamento. É o processo de mudança. Aí o autor diz. Lá em Eclesiastes capítulo 12. Eu olhei para o tempo dos homens. E eu vi tudo que estava debaixo do sol. E eu olhei e vi. Vaidade. 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 Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Vaidade. Vaidade. Chegou a hora. De você aprender a usar a inteligência. Trabalhar com o seu tempo. E um tempo bem vestido na obra. De forma que Jesus falou. Cuidado com o tempo. O tempo é importante. Irmãos. Ninguém aqui. Está com o relógio com o tempo. Muito mais nós a igreja. Ninguém aqui. Pode dizer. Daqui a dez anos. Daqui a cinco anos. Algo veio que ninguém esperava. Um patógeno que de repente apareceu. Que ninguém esperava. Alguém falou para mim esses dias. Irmão Paulo Vitor. Parece que o irmão não fica. Desesperado com isso. Falei. Para que eu vou ficar desesperado irmão? Se eu ando pautado na palavra de Deus. E pelas profecias bíblicas. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Porque eu sei. Que nós estamos vivendo agora. Aquele tempo da mulher grávida. As contrações. As dores de parto. E vai chegar a hora do nascimento. E que nascimento é este? É o tempo eterno. De estar com Jesus na glória. E aí. Senhores pastores. As contrações. E ninguém percebeu. Que está chegando o tempo. As irmãs grávidas. Passa cinco meses. Seis meses. Tem uns que tem a prematuro. Mas. Chegando. Nos nove meses. Vai chegar a hora dos contrações. O bebê vai ter que sair. O bebê vai ter que nascer. O mundo está sofrendo. As contrações. Da profecia bíblica. O mundo está sofrendo. As contrações. Do tempo presente. A qual o Senhor Jesus falou. Então eu quero lhe dizer uma coisa. Meu querido irmão. Hoje é tempo de você sair daqui. Refletindo. Reflexionando. Fazendo uma reflexão. Dentro da tua alma. É hora de você analisar. É hora de você sair daqui esta noite. Dizendo. Eu vou aproveitar meu tempo. E o meu tempo vai ser aproveitado. A partir de agora. Em me dedicar ao Senhor. Em me dedicar na obra. Em buscar mais um pouco. A presença dele. É estar mais na presença dele. Então o tempo. O tempo não está a nosso favor. O tempo está nos mudando a cada dia. E Jesus vem. E fala na parábola das. Dez virgens. Ele acabou de falar sobre o tempo. Ele acabou de falar que o noivo. Ele vem a meia noite. E está herdando o esposo. Isto quer dizer. O esposo não vem a hora que nós esperamos. Porque você acha que a meia noite é a última hora? Não senhor. No horário judaico. A hora crepuscular. Porque eles contam a hora em doze em doze. Nós contamos em vinte e quatro. O final da nossa hora é meia noite. Mas judaicamente não. A hora dos judeus é doze horas. Seis horas da tarde. O sol está se pondo no poente. Deu seis horas. A última hora. A última hora. Não é a meia noite. A última hora. São as seis horas da tarde. Mas por que irmão? Paulo Vitor. Sabe por que meu irmão? Das seis até a meia noite. É o momento da aprovação das intenções do coração. As seis a meia noite. É a hora. Aonde Jesus está falando. Aquele que for fiel até o fim. Das seis horas até a meia noite. Ele está querendo dizer o seguinte. Eu quero ver. Ainda quem vai manter azeite na vasilha. E na botija. Das seis até a meia noite. Ele vai dizer. Quando ouviu o clamor do arauto. Quem estará orando? Quem estará com fé? Quem estará jejuando? Quem estará com a vida no altar? Das seis a meia noite. É a hora onde Ele está dizendo. Quem estará vigiando? Das seis horas até a meia noite. Ele está dizendo. Quem está esperando a minha volta? Das seis a meia noite. Ele está dizendo. Quem está aguardando o meu retorno? Aí já diz o apóstolo. Há muitos que dizem e falam. O tempo da sua vinda demora e tarda. Mas o esposo, meu querido irmão. Parece que pode tardar. No nosso tempo. Mas no tempo de Deus não. Deus tem hora marcada. E Deus já sabe o momento. O dia e a hora. Por isso que Jesus está falando. Querida igreja. É hora de despertar. Lá vem o esposo. Lá vem o noivo. E o arauto está gritando. Ei, ei, ei. O noivo vem aí. O noivo vem aí. É o momento da manutenção. Você até agora talvez não entendeu. O que são as dez virgens. As dez virgens. É a manutenção do nosso trabalho. É a manutenção da vida cristã. Porque o noivo já vem com a esposa. As virgens aqui. Elas simbolizam. E tipificam a nossa obra. Porque Paulo está falando de cinco ministérios. Em Efésios 4.13. Ele está falando de pastores, apóstolos, evangelistas, profetas. Ele está falando de trabalhadores da obra. E tem dez virgens. Dez virgens. Você sabia que todo crente aqui é virgem? Todo crente aqui é virgem, meu irmão. Porque quando nascemos da nossa mãe. Fomos gerados do lombo de Adão. Nascemos debaixo do pecado. Mas quando nascemos através do sangue e da água. Nós ficamos virgem na presença de Jesus Cristo. Como uma noiva ataviada. Esperando o seu retorno. Sem ruga e sem mácula. E o apóstolo Paulo diz. Segundo a Coríntios capítulo 11. Versículo 3. Eu temo. Da mesma forma que a serpente enganou a Eva. E corrompeu os seus sentidos. Da mesma forma. Eu temo. Que muitos serão corrompidos os seus sentidos. Irmãos. Quantos sentidos nós temos? Cinco. Visão. Olfato. Tato. Paladar. Audição. O que isso tem. Que relativo. Algo relativo tem isso com o tempo. Que distinção tem isso com o tempo. Isso quer dizer o seguinte meu irmão. Cinco virgens loucas. E cinco virgens prudentes. Eu quero lhe perguntar. Como está a manutenção. Das tuas intenções. E dos teus sentidos. Você não pode ter visão para um lugar. Porque quando olha peca. Você não pode tocar em algo. Porque quando você toca. Você peca. Você não pode ouvir alguma coisa. Porque quando você ouve. Você peca. Você não pode experimentar algo. Porque se você experimentar. Você peca. Você não pode sentir o cheiro. Porque se você sentir. Você peca. Sabe porquê? Deste tempo. Das seis a meia noite. O teu azeite está baixando. Abaixando. 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 E nesse tempo agora. Jesus está falando. Eu quero ver. Quem são as virgens. Que tem azeite na botija. Tem azeite nos olhos. Tem azeite nos ouvidos. Tem azeite na boca. Tem azeite na mão. Tem azeite no olfato. Será que tem azeite aí? Olha o tempo, irmão. O esposo está chegando. Mas aquele irmão dorme junto comigo. Parece que ele tosqueneja igual eu. Irmão. Pode tosquenejar. É porque tem azeite. Pode até estar dormindo. Mas tem manutenção cristã diária. Pode estar. Aleluia. Demorando a volta. Mas eu tenho azeite na minha lamparina. Eu tenho azeite na minha lamparina. E eu quero lhe dizer, meu irmão. Ainda há tempo. Tem azeite aqui. Tem azeite aqui. Quem quer azeite? Quem quer azeite? Quem quer azeite? Quem quer azeite? Erga a mão. Quem quer azeite? Azeite para a manutenção da sua vida. Azeite para a manutenção do seu tempo. Azeite para a manutenção do seu ministério. Azeite para os teus olhos. Azeite para a tua boca. Azeite para os teus ouvidos. Receba azeite de Deus. Porque o esposo, ele está chegando. Eu só vou mudar um pouquinho a fala do nosso pastor quando disse outro dia. Ele falou, igreja, ó igreja. Eu vou dizer pelo contrário. Ó igreja. Você tem que aprender a ser templo do Espírito Santo. Porque uma coisa é sermos igreja. Mas outra coisa é sermos templo do Espírito Santo. E ser templos do Espírito Santo. É sermos pedras vivas na presença de Deus. E sermos pedras vivas é uma construção divina. É uma construção de Deus. Esta noite, Deus está falando com alguns corações aqui. O tempo chegou. O tempo chegou. O tempo chegou. É hora de colocar azeite na tua lamparina. Tem muitas pessoas. Senhores pastores. Que Satanás pensou. Que ele iria levar o seu tempo. Mas Jesus falou. Não. O criador do tempo sou eu. E ele ou ela. Satanás não é seu. Eles são meus. E se eles são meus. Eu vou renovar o azeite da lamparina. Ainda há tempo para você. Retira o fermento velho. Jesus esta noite está dizendo. Eu vou fazer uma nova massa. E vou colocar azeite para você. Crescer neste tempo. Posso colocar pastor a igreja de pé? Com permissão do nosso pastor. Se coloque de pé. O ministério de louvor já pode vir. Refletindo sobre o tempo. Eu vejo que nenhum de nós tem mais tempo. Mas o tempo que nos é dado. Vamos aprender. Depositá-lo. Administrá-lo. Investí-lo. Em coisas que nos edificarão. Em coisas que nos levantarão. Em coisas que nos suscitarão. A presença de Deus. Eu vou pegar um gancho na palavra que o irmão Marcelo disse hoje à tarde. Completando. Êutico caiu da janela. E morreu. Paulo parou a mensagem. E foi abraçar o moço. Para lhe dar vida de novo. Meu irmão. Uma vida. Vale mais que uma mensagem. Você entendeu? Uma vida. Vale mais do que uma mensagem. Uma retórica. Muito bem. Se nós não formos capazes. De mudar a nossa vida. Por causa do nosso irmão. E levarmos azeite até o que está morto. Então a nossa vida cristã. Não vale a pena. A nossa vida cristã. Não tem utilidade. Se o meu tempo. Não pode parar um pouco o tempo. Para ouvir o meu irmão. Então meu tempo. Está sendo uma perca de tempo. Mas hoje. Eu Paulo Vitor. Obreiros que estão aqui. Eu quero descer os degrais. Da misericórdia. E tentar lhe ajudar a levantar-se. E dizer. Vem ó Espírito. Sobre esta vida. E enche de azeite. Esta lamparina. Se você está com este ato de misericórdia. Erga uma das tuas mãos. Por um minuto. E dê glória a Deus. Porque ainda tem lamparina acesa na igreja. O cenáculo está aceso. As portas estão abertas. As portas estão abertas. O cenáculo está aceso. E tem azeite. Nós invocamos. Acende a chama. Que venha. O teu reino.